Revelado a verdade sobre a reforma tributária. Aí você sabe por que o PT está fazendo uma reforma tributária que vai prejudicar a classe média. Porque num país dos comunistas não existe classe média. Algumas coisas a gente encontra num país comunista. Vá no comentário para mim e dê o exemplo de coisas que você encontra em um país comunista. Por exemplo, num país comunista não se encontra democracia. Um país comunista você não tem classe média. Um país comunista você não tem direitos. Então vai colocando no comentário aí. O que que tem, o que que você encontra em um país comunista. Vai no comentário e dá exemplos aí porque são vários, né? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, dê uma força para a gente. Inscreva-se no nosso canal. Estamos chegando já a 280 mil. Já já os 300 mil, que é o nosso número ali que a gente está buscando. Então dá essa força. Espalha esse vídeo no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Você no Facebook. Joga nos grupos gigantes aí do Facebook. Para que a gente consiga mostrar o maior número possível de pessoas no Brasil. Do que está acontecendo. Que a gente pode pegar esse limão e fazer uma limonada dele, né? Essa vontade de fazer uma limonada desse limão, porque o limão está muito azedo. Está muito difícil. Se você quiser ajudar financeiramente, está aqui, vidagringapix.gmail.com Então vamos lá. O que que é essa reforma tributária? Tem esse cara aqui que, honestamente, eu não sei a posição dele. Não sei quem ele é direito. Vi o nome dele e tal. Mas é uma pessoa que eu não vou julgar o caráter dele. Ele, definitivamente, não é um bolsonarista, mas ele está falando sobre essa reforma tributária. Então escuta aqui o que ele fala sobre isso. Vamos ver. 300% de aumento de imposto sobre serviços, como restaurante, plano de saúde e outros serviços usados pelos brasileiros. É isso que Lula está propondo. 300% de aumento sobre serviços. E o problema disso é que nós temos debates. Quem é pró-impostos? Tem pessoas que acreditam que imposto é roubo. Tem pessoas que acreditam que imposto tem que ser adequado. Ou seja, o imposto tem que ser uma quantia justa. E muitas pessoas que argumentam a quantia justa, eles falam sobre impor o imposto que ele seja progressivo. Então você é um bilionário, você paga um percentual maior. Você é bem pobre, você não paga nada. Você é classe média baixa, você paga um pouquinho. Classe média paga um pouquinho mais. O rico paga mais. E assim vai. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, um bilionário, ele paga mais ou menos quase 60% de imposto aqui na Califórnia. Porque você tem o imposto estadual e o imposto federal vai sair aí, se o cara ganha, sei lá, 10 milhões por ano, ele vai pagar aí mais de 50% em imposto. Não chega a 60, mas chega a mais de 50% de imposto. Isso que a pessoa paga. Então um pobre na Califórnia não paga imposto, paga zero imposto. Isso que a gente fala, o imposto de renda. Mas o imposto sobre serviço e imposto sobre produtos, tanto o pobre quanto o rico pagam menos. Então por isso que dizem que o imposto sobre produto, imposto sobre serviço, é o imposto mais injusto que existe. E isso até mesmo a esquerda, a esquerda raiz, acredita nisso. Por quê? Porque o pobre, ele paga o mesmo imposto que o bilionário quando ele vai comprar uma camisa ou quando ele vai num restaurante. Então essa era a narrativa antigamente. Mas com essa proposta do Lula, e é do Lula, temos que enfatizar isso, já que essa bosta vai passar. Então ao menos que cada um de nós que já passou, a gente não pode chorar pelo leite derramado, vamos entender. Já passou na Câmara, isso é minha opinião, posso estar errado, mas vamos ver o que eu acho. Passou na Câmara, deu umas mudadas, deu uma despioradazinha, vai para o Senado. No Senado, eu acredito, isso aí sou eu, sou eu, eu acredito que eles vão fazer o seguinte, no Senado eles vão fazer uma... vão adulterar algumas coisas, colocar umas coisas mais ideológicas, e aí vão tentar voltar para a Câmara, para que a Câmara aprove o que acrescentaram no Senado, para que volte para o Senado e passe. Então eu acho que é isso que vai acontecer, não vai passar dessa forma. Então eu acho que no Senado ainda vão colocar umas maracutaias ali para complicar. Eu tenho escutado falar aí sobre, por exemplo, nesses impostos sobre grandes fortunas, impostos de renda, eu acho que mais coisas vão acontecer ainda, mas isso aí é o que eu acho, tá? Vamos lá. Então ainda não passou, mas é muito ruim o que passou. O Tarcísio brigou, ele arrumou algumas coisas, realmente o Tarcísio errou em apoiar essa questão, essa reforma, mas apoiando essa reforma ele trocou algumas coisas que fez essa reforma menos pior. Então parabéns ao Tarcísio nesse aspecto e críticas ao Tarcísio por apoiar do outro lado, né? Vamos lá. Quanto tempo você demora para resolver os seus impostos aí no Brasil? Você que é um trabalhador, por exemplo, eu tenho uma pequena empresa, eu tenho o YouTube, eu tenho o meu trabalho. Então eu tenho três trabalhos, três fontes de renda, sem contar os investimentos e coisas assim. Eu pego todos os meus investimentos, vou até o meu contador. Cara, eu levo mais, porque eu nem vou mais no meu contador, né? Agora eu mando tudo por e-mail e ele me manda o e-mail e a gente faz isso num dia. A gente resolve toda a minha contabilidade no dia todo. No Brasil, quanto tempo demora para você, que é um empresário, você tem a sua empresa, você tem também um trabalho, quanto tempo demora para você resolver toda a situação de imposto? Diz aí no comentário que eu tenho essa dúvida, né? Vou explicar para vocês aqui o que significa essa reforma tributária proposta para o Lula, que na verdade quer é tapar o rombo das contas públicas, fazendo muito especialmente a classe média pagar essa conta. Vem comigo. A reforma tributária é defendida pelo Lula? É pelo Lula mesmo, Ramiro? Sim, é pelo Lula. Pesquisem o nome desse cara aqui, ó. Bernard Api, ou sei lá como é que se fala o sobrenome dele. Esse cara aqui é o número dois da Fazenda, é o cara chancelado, é o cara tutelado pelo Lula, que é o homem forte do Haddad lá no Ministério da Fazenda. A proposta deles é unificação de impostos. Eu também defendo a unificação de impostos. Porém, a forma como eles estão apresentando ao Brasil vai trazer prejuízo, vai custar no bolso, muito especialmente na classe média. Eles querem unificar os seguintes impostos. O ISS, o IPI, o COFINS, o PIS e o ICMS. Aqui, para quem não está muito familiarizado, o ISS trata do imposto sobre serviços, IPI a produção de produtos industrializados, COFINS e PIS são questões trabalhistas, e o ICMS é a circulação de mercadorias. O grande problema, o X da questão, nesta reforma que eles estão propondo, são os impostos sobre serviços. Que hoje, o brasileiro, todos nós, pagamos uma alíquota de 8,5%. Com a unificação proposta por Lula e a PTzada, lá no Congresso Nacional, esses 8,5%, com a unificação de todos esses impostos, passará para 25%. E o que isso significa na tua vida? Por exemplo, nós também somos a favor, né? Você combinar os impostos, mas olha só, como é que o negócio é bizarro. Você pega vários impostos e você combina em dois. E aí você aumenta 300%. Pô, não seria lógico você pegar esses impostos, combiná-los e abaixar, por exemplo, botar 8% em todos? Essa seria a estratégia que iria ajudar o povo brasileiro? Não. Ele pega esses impostos, ele combina os impostos e ele agrega os impostos como cinco impostos em dois. Quer dizer, em vez dele pegar e botar em 8%, não, eles aumentam 300%. Quer dizer, é um absurdo total. É para ferrar mesmo com todos nós. Vem cá. O aumento do imposto sobre serviços que chegará a estrondosos... 25%. 300% de aumento. Significa que nós teremos um aumento no transporte. Nós teremos um aumento na educação privada. Significa que nós teremos um aumento em planos de saúde. Significa que nós teremos um aumento em restaurantes. E por aí vai. Em todos os serviços que a população, muito especialmente a classe média, consome no seu dia a dia. Ao aumentar este imposto, e obviamente não há aumento salarial, obviamente não há aumento da oferta de empregos, por exemplo, à população. Ao aumentar este tipo de imposto, nós teremos algo que vai impactar muito o poder público, o Estado brasileiro, e consequentemente todos nós. Porque a pessoa que tinha o seu filho numa creche privada, com o aumento do imposto, já não vai mais conseguir colocar o filho na creche privada, e vai parar a educação pública. A pessoa que utilizava o plano de saúde já não vai ter mais, vai cancelar o plano de saúde, e vai começar a utilizar o SUS. A pessoa que, enfim, usa serviços pagos no seu dia a dia, necessariamente vai começar a migrar para serviços estatais. E isto aqui vai causar uma sobrecarga nos serviços públicos que já são extremamente sobrecarregados e ineficientes. Mais pessoas vão começar a utilizar o SUS. Mais pessoas vão demandar vagas em creche. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos uma fila enorme em creches públicas. E agora, com este tipo de reforma tributária, que penaliza a classe média, vai aumentar ainda mais a demanda sobrecarga sobre os serviços públicos. Porém, sem nenhuma contrapartida de investimento. Sem nenhum aporte do governo para poder aumentar também essa oferta. Tem outra coisa aqui que é muito importante vocês saberem. O imposto sobre serviços, o chamado ISS... Sobre serviço. Recolhido e pago aos municípios. Às cidades. Que é onde verdadeiramente todos nós vivemos. A gente trabalha na cidade, a gente consome na cidade, a gente estuda na cidade, a gente vive na cidade. A gente não vive no Estado, a gente não vive na União. Nós vivemos na nossa comunidade, no local onde a gente encontra os nossos amigos, onde a gente tem a nossa casa, onde a gente tem a nossa família. E o grande problema de retirar o imposto sobre serviços, unificando eles, aqueles outros impostos, sob o comando da União, ou seja, do governo federal, significa que os municípios vão perder a gestão sobre os recursos do ISS. E o impacto disso é gigantesco. Porque o ISS, ele é muito importante para que o município pague, por exemplo, o serviço de coleta de lixo, o serviço de tratamento e distribuição de água, o serviço de esgoto, o serviço de poda de ar, de zeladoria da cidade, de tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Retirar o ISS dos municípios e passar para a União, significa que nós teremos municípios muito mais empobrecidos, cheios de responsabilidade, porque estão as cidades que precisam prestar serviços de educação básica, de atendimento de saúde, porém o recurso cada vez mais ficará em Brasília. Ou seja, a reforma tributária proposta por Lula é uma reforma que é menos Brasil e mais Brasília. Poder concentrado na mão de poucos. Para quê? A gente sabe para quê. A gente sabe para quê. Toda visão comunista é essa concentração, concentração para que ele tenha todo o poder. Agora, nós temos que ser honestos contigo, porque sempre somos. Nosso canal é aquele canal que preza pela verdade e eu sou muito criticado por mostrar para as pessoas o que é mentira. Eu jogo lá, as pessoas ficam um pé da vida comigo porque eu pego o vídeo e falo isso é mentira. E não importa se a mentira vem da direita. Outro dia tive uma pessoa reclamando porque eu falei que essa era uma mentira criada pela direita. Então ele não quer que eu diga quando a mentira é da direita. Me desculpa. Eu vou dizer que a mentira é mentira. Venha da onde quer que ela venha. Então o grande problema que nós temos nessa questão é o seguinte. O maior problema. Você tem uma proposta de lei, uma proposta de lei, um projeto, uma reforma, aonde ninguém tem tempo para ler. Ninguém. Eu faria uma aposta com você de nossos 513 deputados. Se 10% leram tudo, eu duvido. E dos 10% que leram, se 10% deles entenderam, eu duvido também. Ou seja, estão votando sem entender de merda nenhuma, simplesmente votando. Simplesmente. Porque chegaram para eles e falaram assim, presta atenção, isso aqui vai ser mais Brasília e menos Brasil. Ou seja, você vai ter mais poder, você vai ter mais dinheiro, você vai ter mais condição, e o povo, a gente está cagando para o povo. Então, basicamente, é isso. O pessoal que votou em favor não leu e não entendeu. Então, o problema é que eu vejo analistas, vejo essa pessoa, esse cara, falando de um lado, e eu escuto o que ele fala. Vejo pessoas falando do outro lado e falando bem. Outras pessoas falando muito mal. Outras pessoas falando mais ou menos. Uns dizem que vai ser mais ou menos, uns dizem que vai ser horrível, uns dizem que vai ser bom aqui, vai ser ruim ali. Então, é uma confusão geral. Geral. Então, a gente tem que ter o pé no chão. Mas, por exemplo, pelo que eu estou vendo, pelo que o Lula apoia, eu tenho certeza que é muito ruim. E se é ruim, na minha visão, isso vai para o Senado. O Senado deveria ter uma capacidade muito maior do que a Câmara, do que um deputado. Eles vão analisar tudo, já estão pedindo para fazer uma matemática ali, para saber o que vai ser mesmo, quem vai pagar e quem não vai pagar imposto. Ou seja, eles vão buscar um pouco de mais tempo. O Senado, uma qualidade muito maior do que a Câmara dos Deputados. Então, no Senado, eles vão fazer uma matemática, vão buscar. Nós ficaremos sabendo mais sobre essa questão. Acredito eu que, no Senado, vão querer meter mais umas buchas. Ou seja, vão querer colocar ali imposto sobre grandes fortunas, a questão do imposto sobre herança, muitas outras coisas que já tem. vão acrescentar um pouquinho e coisas que não tem ainda serão ainda mais acrescentadas. Uma vez eles fazendo toda essa matemática, acrescentando algo, isso volta para a Câmara. A Câmara terá de analisar mais uma vez e voltar para o Senado. Aí passa no Senado, vai para o Lula e o Lula assina. Agora, por todos os lados que eu tenho lido, isso só vai entrar em vigor lá para 2026. Então, as pessoas falam, ah, mas é uma jogada para que o Lula venha ganhar 2026. Não, é uma jogada para o Lula se perpetuar no poder para sempre. Só que não vai ajudá-lo em 2026. Falando de 2026, eu fiz um vídeo agora mais cedo, se você não assistiu ainda, assista os dois vídeos de hoje. Eu fiz dois vídeos, um às seis da manhã e um às 16 horas. E os dois vídeos falam de uma tese interessantíssima sobre essa briga e sobre a nossa grande vitória em 2026. Então, você que está desanimado, um pouco pé atrás, cabisbaixo, assista esses dois vídeos porque vai levantar o seu ânimo, vai dar força para você, para você ver que a direita vai dominar. O que mais tem gente aqui dentro do comentário é pessoas pessimistas. Ah, como é que a direita vai cair? Não, mas a direita... Ah, não, mas... Só complain, complain. É só pessoas reclamando. Então, se distancie desses negativos, os negativistas, essas pessoas pessimistas e começam a ver a realidade. Assista os dois vídeos de hoje de manhã e você vai ter uma carga de força. Assista todo o vídeo. Vídeo de 20 minutos. Então, assista todo. Então, a gente explica essas coisas. Então, é um problema muito sério. É muito sério. Porque, na verdade, ninguém sabe. Agora, precisamos usar isso em nosso favor. Então, já que o negócio é ruim, quem é que fez isso? O Lula. Então, jogamos na conta do Lula. Você vai pagar mais imposto? Vou. As coisas vão ficar mais caras? Vão. O culpado é Lula. Então, vamos usar isso para o nosso benefício. Entendeu? Usamos isso para o nosso benefício. Mas, eu digo para você mais uma vez. O cara falou que as coisas vão aumentar, vai ficar mais difíceis. Já. Mas, não vai ser o fim do Brasil. Isso não vai acabar com o Brasil. Você vai continuar lutando, nós iremos continuar lutando e nós iremos vencer. E, digo mais, essa reforma tributária será até questionada na Suprema Corte. Existem vários questionamentos ali que poderão ser levados à Suprema Corte e, talvez, sejam anulados porque sejam vistos inconstitucionais. Ou seja, muita coisa pode acontecer ainda nessa reforma tributária. Muita coisa. Então, nós precisamos olhar a situação. Uma pessoa falou assim para o Fábio. Passa essa reforma tributária. O que a gente pode fazer? Meu amigo, uma vez que passou, a gente não pode fazer nada em questão de mudá-la. Não é nada que a gente possa fazer. O que nós podemos fazer não é chorar pelo leite derramado. O que nós podemos fazer é ser proativos. Você pega as coisas ruins que passaram e você mostra para o petista. Você mostra para o cara da direita limpinha. Você mostra para o cara que fez o L. Olha só agora. Você vai pagar mais imposto. Você vai pagar mais pelo serviço. você vai pagar mais por isso, mais por aquilo. Então, isso será mais uma vitória a long run para a direita dar um checkmate e mudar essa situação toda que a gente vive. Porque o nosso objetivo agora é melhorar o Brasil. Não tem como melhorar o Brasil com o Lula no poder. Então, a gente precisa trabalhar para ter uma vitória municipal gigantesca e em 2026 com os três amigos Zema, Tarcísio e Bolsonaro a gente simplesmente rebentar. Ter uma vitória esmagadora no Congresso total. Senado, Câmara e o Executivo. É isso que tem que acontecer e é isso que a gente vai lutar. Então, Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Te vejo amanhã às seis da manhã no nosso vídeo para você começar o dia com o pé direito. Tchau, tchau. Te vejo às seis da manhã.